Música O sonho não vai para mim E cada vez que tenho O desejo de voltar A lutar por ti Vai ser Melhor A fazer Não quero crescer Sem dar o meu melhor E ver-te sempre assim Feliz E sempre só pra mim Vais ver que tu Serás sempre pra mim Como um sol Tu és o meu sonho feliz